Não adianta fugir, eu sou seu calma Fala que eu sou bipolar, mas sente falta Sente o cheiro do dinheiro, então me chama Que é adrenalina pra sua vida, calma Bando na bunda dela, eu faço um beat, tipo Pedro Lotto Seja mano testa, eu mando a guia, eu nem faço esforço Faltas na cena, vocês são pequenos, cabem no meu bolso Você perdeu seu único irmão, pelo seu ego frágil Toma desse copo, que eu já tô chapado Soias no meu corpo, eu me sinto iluminado Eu já perdi a noção de quanto eu gasto Hoje eu não perco meu tempo, hoje eu sou um cara ocupado Não adianta fugir, eu sou seu calma Fala que eu sou bipolar, mas sente falta Sente o cheiro do dinheiro, então me chama Que é adrenalina pra sua vida, calma Não adianta fugir, eu sou seu calma Fala que eu sou bipolar, mas sente falta Sente o cheiro do dinheiro, então me chama Que é adrenalina pra sua vida, calma Esse ano da colheita, olha tudo que eu plantei Tive que eliminar os falsos, pra me tornar rei Mantive o meu coração puro, só eu sei o que eu passei Nunca fiz ninguém de escada, nunca precisei Tentaram tirar minha paz, logo eu, que nasci na guerra Pra quem já passou fome, não existe drama Só existe a névoa, sempre soube que não vinha virar Era só questão de tempo, o fim do sofrimento Nenhuma dor dura pra sempre